Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB! E o canal FOB continua aqui em São José dos Campos com o grande Serjão. Fala, Serjão! Prazer! Tudo bem? Prazer é todo nosso que abriu as portas do criador dele aqui pra contar um pouquinho pra gente dessa história na ornitologia. Serjão, pergunta que não quer calar. Como é que você começou a criar passarinho? Comecei com sete anos, tratando Silvestre e meu pai, criei até os dezoito, dezessete. Depois eu fui pra faculdade, parei, voltei, me formei com vinte e três, comecei a trabalhar e casei e comecei a criar Canário de novo. Voltou a criar? Voltei a criar. E aí já voltou pro Canário? Canário. Aí eu voltei para Canário, porque na família tinha o Luiz Roberto Porto, que era que já põe um dos diretores da porta. Ah, tá. Você já começou a criar pra competição, então? Já sabia que estava criando? Ah, e eu já comecei a criar pra competição. Não eram os pé duro? Não. Não, não. Perdudo não. Canário já. Sempre Canário já. Com anilhado, tudo certinho. Aí, desde isso aí eu comecei em noventa e dois. Tinha quinze casais, procurei aprender, tinha o pessoal aqui de São José, o Aloysio, que me ensinou muito, outra pessoa que me envolveu muito, que era o Paulo Pazinho Viano, pouca tempo, que a gente conheceu, já foi uma da antiga, em sessenta e cinco anos. Daqui da região também? É, da região, era de Cachoeira Paulista. E a gente tá falando de que ano que você começou a criar Canário? Isso aí em noventa e dois. Em noventa e dois. Então eu conheci o Paulo Pazinho Viano, que ali começou a me ensinar, a fazer as coisas, aprender, mas eu não estava competindo. Em noventa e quatro, eu fiz o meu primeiro, terceiro lugar no campeonato brasileiro. Que legal. Isabel Mariano Nevado. Comecei a criar Isabel e com isso foi evoluindo, quinze, trinta, trinta, sessenta, 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 noventa, noventa, cento e vinte. Hoje aqui no Canário nós estamos aí com uma média de trezentos e cinquenta cenas. De cores variadas, que cores você cria aqui hoje? Hoje eu crio o Ágata Pastel, tudo sem patroa. Ágata Pastel, o Negro Pastel, o Asa Cinza, que provém do verde pastel e o Canela Cobal, que eu estou diminuindo um pouco, porque eu tenho um padrão de Canário dentro do Canarinho já. Então, todo ano eu procuro participar do campeonato, do campeonato da bota. Uma coisa, todo o espiante, ao iniciar, ele tem que saber o tamanho da bala que ele tem. Então, não adianta você querer uma coisa certa ou errada ou não. Não adianta você querer começar a criar um canário se você não tiver uma grana para começar. Então, tem que começar com pouco. Você começa com cinco, de uma cor só. E vai evoluindo, vamos ver. No meu caso, graças a Deus, eu não me preocupo com isso. Crio unicamente, exclusivamente, pro rodo. Que legal. Eu gosto de falar isso porque, então, caramente, o Negro Canário tem um consultor técnico, tem um determinado que temos que ter isso. Perfeito. A gente bate muito nessa tecla aqui também. Tem que ter. Eu sempre falo isso, todo mundo nas empresas, eu falo isso. Você aprende a jogar bola com quem sabe jogar bola. Perfeito. Então, não adianta você querer... Ah, eu vou começar, eu vou... Não adianta. Tem que ter um rodo... É assim com o cachorro. Com todo. É assim com o gado. Com engenharia. É assim com engenharia. Perfeito. É... A palavra chave, na minha opinião, chama-se consultor. Perfeito. Você sempre tem que ter um terceiro no espaço. Mas você não tem prejuízo aqui, Sérgio? Eu não sei o que você chama de prejuízo. O Canario se banca sozinho? Você consegue? Não. Tá. Você investe mesmo ali pra ele funcionar. Eu ponho, tipo, uma grana aqui dentro todo mês. Independente do meu funcionário que fica o dia inteiro. Agora entendi o que você chama de hobby. É hobby, hobby mesmo. É hobby, hobby. Perfeito. É hobby. Sérgio, conta pra gente o que a gente vai ver aqui no seu Criador hoje. Aqui dentro do Criador tem vários casais criando. Um dos canários, alguns dos canários. Posso até mostrar alguns casais. Perfeito. Eu tenho aqui medalha de ouro, anilha de prata e anilha de bronze. Eu tenho aqui um ano de cada série que eu consegui. Pelo primeiro ano que eu participei concorrendo desse tipo. Maravilha. Como eu tenho mais vontade para a série, eu consegui fazer. Então é isso que vocês vão ver aqui. Mostra pra gente, Sérgio. Ok. Vamos lá. Aqui é voadeira, Sérgio. Aqui é filhote. Aqui só tem filhotes. São os filhotes desse ano. Eu já estou a parte. Aqui até quando? Aqui só tem marquinhos e aqui só tem, teoricamente, os custos. Você está criando ainda? Para criar até quando? Eu crio até final de janeiro. Tá. Final de janeiro. Eu tenho um número limite de cria. Eu não deixo passar de 750 filhotes. Tá. E você comporre 750 aqui? Eu consigo colocar 1.200 filhotes. Filhotes. Mas eu não deixo passar de 750. Perfeito. Primeiro que é o meu hobby. Então deixa eu começar aí. Fica demais. Eu estou pedindo muito canal. É verdade. Eu quero 750 para. Tá certo. Tá certo. O interessante que eu vou mostrar para vocês é que todo mundo fica curioso é como se cria o verde pastel. Ou seja, aqui você tem um canela pastel amarelo, mas sim mosaico, que é utilizado para se fazer um verde pastel, que é totalmente diferente dos canários clássicos. Parece até um canelo palino. Sim. Ele é feito, fabricado, vamos falar assim, exclusivamente para fazer o verde pastel. Então, esse é um canela pastel amarelo, mas sim mosaico. Mas qual que é a característica genética dele? Ele carrega isso na genética dele? Esse canário, ele foi feito. Então, o canela pastel, o que acontece nele? Isso aqui vira um gorrão. Sim, não tem essa... Não tem essas estrias ali. Sim, sim, sim. Esses bastões. Então você fabrica esse canário. Com as estrias mais delimitadas para entender. Que legal isso. Isso é fantástico. Aqui, nós temos aqui uma verde pastel, marfim mosaica. Que está acasalado com esse canário aqui. E a mistura desses dois, o ideal é que ele dê o quê? A mistura desses dois aqui, o que acontece? Eu vou tirar verde pastel, marfim mosaico macho e fêmeas canela pastel, marfim mosaico fêmea. Então, só para você ter uma ideia, e eu acho que ninguém nunca viu isso. É a primeira vez. Nós temos aqui uma canela pastel amarela, marfim mosaico fêmea. Filha daquele canário. Daquele casal, especificamente. Filha daquele que você mostrou? Perfeito. Filha daquele que eu mostrei. Maravilha. É uma fêmea, não serve para competição, porque ela foge as características normais do canela pastel. Porém, ela é... Ela é utilizada para tirar verde pastel, marfim mosaico. Perfeito. Sem essa fêmea, você não tira? Sem. Ou seja, isso é um... Tira, mas... É mais difícil? Já é mais... Como é que eu vou falar para você? É mais... É mais complicadinho um pouco. Ou seja, isso é uma estratégia genética para você chegar em um ponto. Você constrói um canário que porta aquilo só para você chegar naquela cor. Exatamente. Maravilha. É uma estratégia mesmo. Que legal. Isso aí é mais voltado para o verde pastel. Isso aqui é um verde... É um asa cinza, amarelo, mosaico, macho. E provém do verde pastel. Ou seja, o pai... O pai ou a mãe é uma verde pastel. E... O pai ou a mãe também é uma verde pastel. Ele tem uma dupla diluição. Que é... Esse canário, ó... Essa cor, ela estava bem... Vamos falar assim, parada no campeonato brasileiro. Sim. Então, agora ela está começando a pegar força novamente. Está esquentando de novo. Está começando a pegar força novamente. Maravilha. Esse canário aqui é um asa cinza, amarelo, mosaico, macho. Anel 483, do ano passado. Ele foi medalha de bronze. Bronze? Desculpa. Medalha de prata. Ele foi medalha de prata, anilha de prata, no campeonato brasileiro do ano passado. Perdeu para um asa cinza, amarelo intenso. O que a gente vê de característica nesse canário que é o ideal? O que a gente vê de standard nele? O ideal é você ver essas gotículas aqui. Todas essas gotículas... Certo. Quanto mais gotículas tiver, o negro estiver na ponta da gotícula, mais valorizado ele é. Se ele não tem isso muito aparente, se está mais um borrão, aí ele já cai da mesma. Ele já não tem igualidade. Não vai ter boas pontuações. Certo. E se você olhar na asa, todo o negro vai para... As remigias. Vai para a ponta das asas. O negro tem que ser na ponta da pena. Se você olhar aqui dá para ver legal, olha. Perfeito. Olha aqui, olha. Perfeito. E as partes córneas dele? Os negras mesmo, igual as dos negros pastel. Perfeito. A calda também acontece, é que eu corto a calda de um rato. Para identificar, perfeito. Para identificar. Aqui eu gosto de pilhote. Aqui os dois dias. É um asa cinza amarelo marquinha intenso com uma asa cinza com uma verde pastel marquinha nevada. Vamos continuar aí, continuar. Vamos fazer. Mas pode falar um das cores também, o que a gente está vendo aqui? Aqui uma fêmea asa cinza prateada. Bem bonita a cor. Aqui postura. Aqui nós já temos... Essa organização do Canario quem faz é você, Sérgio? Isso. Eu marque todos os números que interessa para mim. O que interessa está tudo marcadinho aí. Aqui... Aqui você já começa a ver os asas cinza prateadas. Certo. Não é um canário... Esse não é um canário de concurso. Falta negro. Dá para você ver bem aqui. Você consegue ver bem que ele está faltando negro nas bordas. Olha. Ele está muito branco. Falta melanina. Certo. Pela própria causa você já vê que ele está muito branco. Faltando a melanina do mundo. Faltando a melanina. Se você olhar na asa, você consegue ver também. É. Mas isso quer dizer que ele... Mas não é para se dispensar o canário de concurso. Porque se ele é portador da genética... Ele está aqui no meu plantel criando. Se você pegar... Pai dele, filho dele, ele tem essa... É isso aí. Vamos pegar essa fêmea aqui. Se você pegar essa fêmea aqui... É uma azul... É uma azul pastel já diluída. Se você olhar na asa, olha. Ela é diluída. É uma azul pastel. Certo. Mas se você olhar perto dele... Bem menos melanina lá. Bem menos... Sim. Bem mais claro. Esse está claro e esse aqui está negro. Certo. Vamos tentar compensar. Ah, perfeito. Perfeito. Vamos compensar aqui... Ver se eu consigo pegar esse negro e jogar um pouco na borda desse e esse branco do lado de lá. Perfeito. E aí... Vamos fazer um asa-cinta prateado. Perfeito. Maravilha. Então, mais uma estratégia genética, né? Sempre. Sempre tem que ter. Não tem... A mesma coisa aqui, olha. Não vou... Vou tentar pegar ao contrário. Você vê como é que esse canalho... Esse canalho, ele é mais... Ele já tem um pouco mais de negro, olha. Sim. Ele já tem um pouco mais de negro. Um pouco mais delimitado, né? Então, ele já está mais desenhado. Sim. Então, se você olhar a pena dele, é uma pena curta. Ele é um intenso muito forte. O que eu estou fazendo, olha. Um azul pastel. Se você olhar, não tem muito negro. Certo. Certo? Mas ela tem pena longa. Sempre procurando a diluição. Ela tem pouca diluição aqui, olha. Então, esse fator dele aqui, que ele é muito intenso, eu consigo equilibrar a cor de novo. Perfeito. Maravilha. Então, são dois canários que, teoricamente, são, para os leigos, canários de lote. Acabou de nascer, o filho espalha. Aqui está dividido como, seu criador? Como é que você se divide? Por cor? Tipo... Tudo dividido por cor. Por cor. Por cor. Se você notou, eu peguei. Eu estou vindo de lá para cá. Eu só falei em asa cinza para você aqui. Sim. Só asa cinza. Verde pastel, mosaico macho, 92 pontos no brasileiro, anilha de ouro no negro pastel. Maravilhoso. O que a gente está vendo aí que é um standard da raça? O que a gente pode ver? O standard da raça, se você olhar, a envoltura é bem cinza-chumbo. Se você olhar, você vê um cinza-chumbo nele. Certo. Desenhos largos e contínuos. As estrias bem visíveis. Desenhos. O desenho dele. Sim. Hipocromo. Bem marcação. Colar. Interimenteando de um mosaico mesmo, que é um mosaico puro. Um pouco de amarelo no peito. Infanto. Ombro. Zonas de eleições bem marcadas. Perfeito. É o medalha de ouro do negro pastel esse ano. Um fez 92 e o outro fez 91. Está lá no fundo criando também. Para pegar essa manha de olhar, bater o olho e falar, poxa, isso aqui é um bom canário. Como é que faz, Sergio? Não estuda? É tempo? É treino? Eu ainda não tenho o olho para você falar com todo esse tempo. Eu sou da concepção que você tem que ter uma consultoria técnica. Sempre. Assim como é no gado, assim como é no cachorro. Sim, sim. E vale como um segundo olhar também, porque dizem que, aos olhos do pai, todo filho é lindo, né? Então é difícil de você... Sempre, sempre. E o critério de separação, quando é feito aqui, é muito criterioso. Sim. O meu consultor técnico, ele é muito criterioso. Ele vem, passa o dia aqui selecionando o canário? Dois dias. Dois dias. Eu passo, a gente faz o acasalamento e depois, na hora que eu separar o filhote, ele volta de novo e fazemos tudo de novo. E geralmente você concorda, Sergio? 99%. O que eu discordo, eu concordo, porque senão... Senão não tem jeito. Senão eu não teria, eu não ia trazer um consultor aqui. Sim, com certeza. Eu acho que eu tenho que respeitar o consultor. Com certeza. Tá? Beleza. Filhote, filhote, se tem filhote. Aqui já tem uma outra curiosidade, que é bom o pessoal conhecer. Um canela pastel, amarelo marfim, macho, feito para fazer os verdes pastéis marfim. Esse é outro exemplo, como aquele primeiro exemplo que você deu. É o mesmo exemplo. Não é uma ave de concurso? Não é ave de concurso. É ave para se criar. É uma ave portadora. É um canário macho para se tirar o verde pastel. Característica idêntica. Se você olhar, todos eles têm os mesmos desenhos. Certo. A categoria dele é diferente, porque aquele é um mosaico e esse não é mosaico. Perfeito. Aqui está a fêmea que está com ele. Azeite pastel marfim. Levado. É uma fêmea. Características idênticas. Negros. Bastão magro. Só que o lipocromo é marfim. É uma fêmea. É uma fêmea de passagem. Deve ter nascido. Aqui está a prole dessa. A prova real de que dá certo. Temos aqui um canela e dois verdes. Deve ter nascido. Perfeito. Esse é a canela. Com certeza é fêmea. E dois machos. Deve pastel marfim. Maravilha. Aqui nós temos um ágata pastel amarelo marfim nevado. Um belo de um canário. Lipocromo. Aí já está um padrão mais próximo do standard. Já é uma ave de competição. Já é. Esse canário, eu sei de onde veio. Ele fez noventa pontos no campeonato do Rio Grande do Sul. Certo. Esse canário, você vê como eu crio pro Rob. Esse canário veio do Celso Pizzolotto. Boa. Então, eu sempre procuro melhorar. Onde tem genética boa, nós vamos buscar também. Maravilha. Canário lindo. Ágata pastel amarelo marfim intenso. Canário para criação. O belo do canário. Calota, desenho. Também já num padrão para competição. Dentro de um padrão. De que ano que é esse canário? O canário que competiu agora. O canário é o ano passado. Ano passado. Tá. Tem um estranho no ninho aqui. Tem um ágata pastel marfim aqui, ó. Um estranho no ninho, botei para criar. Dois verdes pastel mosaicos. Dois verdes pastel mosaicos. Pode ser mais assim. Dois verdes pastel mosaicos. Perfeito. Pai. Com certeza. É um canário que eu estou fabricando. O porquê disso? O pai, eu vou te mostrar daqui a pouco. Isso aqui. Mais uma coisa. Eu gosto muito do verde pastel. Então eu vou te mostrar isso aqui para tu saber o que é o canário. Isso aqui é um canário pastel para teatro receptivo. Tá? Que usa-se para fazer azul pastel. Sim. Tá? Uma excelente canária. Bela, envolta, desenho. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou acasalando. Eu acasalei essas canárias, que são duas irmãs. Com esse canário aqui, ó. Se você olhar esse canário e aquele outro que eu te mostrei, que foi medalha de outro, os dois são irmãos. De mim. Puxa vida. É uma melanina extremamente diferenciada. Eu estou pegando essa melanina e tentando passar para os recessivos. Certo, perfeito. Talvez eu estou tirando portadores ali para o ano que vem fazer azul pastel. E como é que eu chego, como é que eu sei que o recessivo vai ter o que me dá? Porque se eu estou em um outro criador, eu bato o olho nesse canário, eu falo, poxa, esse é um canário que não tem nada para me dar. Está sem melanina, está sem nada, não consigo ver. Você tem que ter, no canela pastel, você vai ter que ter os desenhos dentro. Sim. O desenho da... Bem definido o desenho. Sim. E uma envoltura bem, uma envoltura bem forte. Por que disso? Porque eu quero passar essa melanina, eu quero a melanina, para passar para o azul pastel. Sim. Então, o que que eu fiz? Eu acasalei isso com, olha lá, pode nascer uma beira de pastel fêmea, pode nascer uma beira de pastel macho. O que acontece é que tanto o macho quanto a fêmea vai portar recessivo. Sim. Ele vai ter, né? No ano que vem eu pego um azul pastel de uma linhagem muito boa e acasalo os dois para ver se eu consigo jogar essa melanina para lá. Perfeito, perfeito. Todo�ermé. Já conseguiu. Todo o gusto. Flore e de todos o quadro, por que acabar desigual. Do vaso, você está me dispostos ganzelados para rio�irna? Só estou aqui? Todo o corpo apasado com borane preventiva na linhagem mais, mas semclear. Linha, anda e carja oinnern em busca mais um único tipo de colá ways de doinPointo. Duas Wagon e plano. Agora depois wizámos uma o pکher que podem ver conjesUNTos e...? Sou bem?